Olha, aí, aqui, aqui, senta, senta, vem. Fala família Orrabone, a família mais chata com carro do Brasil, vamos juntos hoje com mais um vídeo no padrão Orrabone, aquele padrão pra quem é chato, nojento e insuportável com carro, no melhor de todos os sentidos. Começando o dia, mais um daily vlog, mais uma vida real do que acontece dentro de uma estética automotiva, começando o meu dia da seguinte forma, já tomei café, já fiz minhas necessidades básicas fisiológicas que eu sempre faço após o café, comentário desnecessário esse, mas, importante, não, se é desnecessário não é importante, tá, ok. Agora eu acabei de editar um vídeo que eu postei no Instagram, vou dar relação com meus cachorros, vou editar mais dois vídeos pra poder postar hoje no Reels e depois eu vou pra loja, tá? Eu sempre tento organizar meu dia assim, principalmente edição de vídeo, uma coisa que exige muita concentração. Eu acabo, eu tenho transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, então eu tenho dificuldade muito grande de concentração. Então agora na parte da manhã, a Maria já foi pra loja do Planalto, a Duda já foi também, que ela vai pra aula, e aí eu pego essa parte aqui da manhã pra poder fazer coisas que exigem concentração, que eu tô sozinho em casa, então isso é muito bom. Na loja é difícil fazer coisas que exigem concentração também. Então eu pego esse momento pra poder fazer a edição de algum vídeo, as lojas nem abriram ainda, nem às 9 horas da manhã. Então eu pego pra fazer essas coisas. Isso serve já de lição pra você que fala que não tem tempo. Irmão, não tem tempo, acorda mais cedo, entra pro banheiro pra você cagar e aí você vai fazer as coisas que exigem concentração. E aí olha só que legal, hoje durante o dia eu gravo o que eu preciso gravar, amanhã de manhã eu faço a edição, ou hoje na parte da noite. Hoje de noite, inclusive, eu tenho uma live com o Maurício Churrasovas, uma live incrível, tá? Então é isso, vou tentar soltar diariamente os vídeos e vamos ver o que que vai acontecer no Espaço ao Rabone hoje. Se liga só, tamo junto e fui! Gente, eu falo com vocês que é correria, meu filho, é correria. Depois que eu dei ração pros cachorros, ração não, né? Pé de frango pros cachorros, eu editei mais um vídeo e tava agora numa reunião com o Gleice e com a Maria, que são os gerentes. A Maria assumiu a gerência do Planalto pra colocar algumas coisas em ordem e depois ela vai preparar um gerente pra ficar na loja de lá. A loja de lá a gente teve uma queda muito grande em algumas coisas e tal, tipo, a gente caiu muito nas vendas e tudo e a gente começou a fazer um diagnóstico. A Maria foi pra lá pra fazer como se fosse uma auditoria, ela vai entrar pra poder descobrir tudo o que a gente tava fazendo que pode ter impactado nisso. Então a gente já descobriu algumas coisas como tempo de resposta no WhatsApp, a forma de responder no WhatsApp, isso aí já impactou muito nas vendas. E só pra você ter uma noção, de um mês pro outro que ela pegou, descobriu esses padrões aí e tal e começou a lapidar, a gente já, se não me engano, dobrou o faturamento em relação ao mês anterior, que a gente ainda tava com o faturamento baixo. O faturamento foi caindo aos poucos, assim, sabe? Então a gente foi mês a mês, ele foi caindo, caindo, caindo e a gente sem saber o porquê que acontecia, porque tava muito abaixo do que a gente sempre fez. Aí a Maria entrou pra descobrir o que é, fez esse processo de auditoria, começou a olhar as mensagens de dois anos, um ano atrás, um ano e meio atrás, se não me engano, pra poder ver e a gente descobriu o tempo de resposta e a qualidade do atendimento, a forma de atendimento no WhatsApp. Então a gente ajustou isso, tá melhorando muito, muito. Ela vai ficar lá um período agora pra poder criar padrão. padrão de tempo de resposta, de tipo de atendimento, da gestão da rede social. Então tava numa reunião aqui agora com a Maria e com o Gleison falando sobre isso, sobre esses detalhes ali que tem que ser padronizado nas duas lojas. Aí agora tô indo pra Barão e enquanto eu tô indo pra Barão, eu vou deixar aqui o vídeo que eu editei, que é bem legal, de um produto que o Alas achou na internet, a gente tava testando nele esses dias e esse vídeo ele vai sair lá no Reels do Instagram. Então vou soltar ele aqui pra vocês assistirem até eu chegar lá na Barão, fechou? É nóis. Hoje você vai conhecer um secador de carro turbo que seca o carro em poucos minutos, se liga só. Se você também é aquele cara que sofre, passa raiva pra secar o carro, principalmente os vidros, os cantinhos e as gretinhas do carro, olha só esse secador turbo. Bom, nosso parceiro Alas, ele conseguiu encontrar esse produto na internet. Pra você ter uma noção, a descrição do produto fala que o vento que ele sopra chega a quase 200 km por hora. Ele, na verdade, é um garimpeiro de internet, minerador de produtos aleatórios. E ele encontrou esse secador de carro que tem a velocidade turbo. Esse é um produto comprado da Shopee e o único problema é que ele vem sem a bateria. Então você vai comprar uma bateria à parte, ou então você pode usar da sua parafusadeira ou furadeira, igual nesse caso aí que a gente tá usando da DeWalt. Além da capacidade indiscutível de secar o carro, uma coisa que eu gostei demais foi ele não ter fio. Então essa mobilidade, essa portabilidade, levar ele pra qualquer lugar e não ter que ficar colocando ele na tomada. Ou ter até uma mangueira que vai ficar ali correndo risco de arrastar no carro, ter que puxar pra um lado, puxar pro outro. Bom, isso simplesmente foi surreal. Agora me conta aí, esse soprador te ajudaria nas suas lavagens de carro aí? Eu quero aproveitar também a oportunidade pra falar com você que é Chato Com Carro, que no dia 4, 5, 6 e 7 de março vai rolar a Semana dos Chatos Com Carro. Lá a gente vai mostrar alguns serviços e estratégias pra você começar a lucrar com a estética automotiva. E vale lembrar que esse evento vai ser ao vivo, online e de graça. E o link tá na bio do Instagram. Te vejo lá, tamo junto e fui. Cheguei na Barão, meu Brasilzão. Já tá aqui o Japa, ó. Igual a chamulha. Mano, esse carro mata. Ai, na verdade é a doença que ele gera que mata. Cheguei aqui na Barão, quero mostrar pra vocês um pouquinho do que que tá rolando. Já teve carro que foi embora, já teve carro que chegou e já tem carro que vai chegar, tá? Primeiro, chegou os produtos ali, né? A gente fica fazendo esse translado ali, ó. Vai pra lá, vai pra cá e marcha pra lá e marcha pra cá. Produtos que chegam no Planalto, produtos que eram da Polibox, chegam no Planalto, aí chega lá em casa, a Maria joga os produtos pro meu carro, eu jogo os produtos aqui pro carro dela e aí cada um leva pro seu espaço no dia seguinte. Aqui a gente vê a sujeira da Mercedes, ó. Peguei chuva, entrou aqui, ó lá. Tem que lavar esse chassizão dela aqui, viu? Não é admissível isso aqui. Bom, a Maroc que a gente começou a fazer ontem, que tava cheia de barro, vou mostrar pra vocês como é que ficou. Ali a gente tá fazendo o PPF na tapa traseira. Ô, Gleice, essa é a Q3 que ia vir ontem? Não, eu tenho ontem. É, qual que é? Essa é a Q5. Essa é a Q5? Essa é a Q5. Ah. Tratamento interno, tratamento da pintura e quinecórdia. Aquele lá o cara viajou, então nós vamos ter que esperar ele voltar da viagem pra remarcar pra ele. Hoje teve algum cancelamento ou não? Teve, deu cancelamento. De novo? É. É a chuva, cara. Penseu chovendo o dia, a galera que ia lavar o carro não quis lavar. Ah, mano, mas assim, na moral, galera, eu se eu for lavar meu carro, marquei aqui. Se tiver chovendo, eu também me vim, mano. Faz sentido, tá ligado? Se o cara que lava o carro, começa a chover, não tira o carro da loja, o cara não vai tirar o carro. Não veio por causa da chuva, tá pronto, aguardando, mas o cara não vai buscar porque tá chovendo. Gente, isso é a realidade da estética automotiva, irmão. Às vezes vocês acham que só vocês que tem cancelamento. Não, mano, a gente tem. E, velho, ferra com a gente, sabe por quê? Aqui é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove espaços. Então, a gente tem um custo por hora. Vamos lá. Vamos supor que o custo desse espaço aqui seja de, vou chutar um número aqui, 500 reais por hora. Eu vou pegar esses 500 reais por hora, que é o meu custo por hora, ou seja, a empresa, cada hora que passa, ela tem que gerar 500 reais pra pagar as contas dela no final do mês. Existe um cálculo pra isso. Inclusive, a gente vai fazer um evento, chama-se Semana dos Chatos com o Carro, que é pra quem é chato com o carro, que pensa em começar na estética, ou já começou na estética, a gente vai ensinar alguns serviços estratégicos pra você começar a lucrar com a estética automotiva. E uma das coisas que eu vou ensinar é fazer esse cálculo de hora e tal, vai ser bem legal. Mas, basicamente, a gente pega lá esses 500 reais por hora e a gente divide pelo número de boxe. Então, se eu tenho 10 boxe aqui, vai dar 50 reais por boxe. Então, cada boxe, ele tem que me gerar 50 reais por hora, pelo menos. Obviamente, se esse serviço aqui é maior, ele tá me gerando aqui 300 reais por hora, ele compensa esse boxe que tá vazio. Ok, eu faço um cálculo já pensando nisso, mas o meu faturamento vai ser afetado, porque aqui era pra ter uma lavagem de 350 rolando, aqui era pra ter uma lavagem de 350 rolando, e não está rolando. Chuva é isso. Então, ah, Igor, que serviço que eu vendo na chuva? Aqui, ó. Esse serviço aqui, ó. Lavagem, velho, esquece. Se você é uma empresa que fica girando só através de lavagem, se prepara pra tempo de chuva. É igual sorveteria, o movimento vai cair. Esse serviço é um serviço que ele não depende de estar chovendo ou não. O cara vai pegar o carro, o tratamento interno, que é fundamental fazer na chuva, porque como você anda com o vidro mais fechado, você aumenta a umidade do ar, porque você está ali dentro respirando, transpirando, onde tem mais umidade, você começa a aumentar o nível de bactérias. Então, é fundamental fazer a higienização interna em períodos de chuva, que você usa o vidro mais fechado. A gente tem ali também o tratamento da pintura com proteção, fundamental pra período de chuva, pra suportar a ação química que vem na chuva. A chuva tem uma acidez muito alta, junto com a contaminação da rua e tal. É um serviço legal pra indicar pra vocês aí. Agora, se liga nessa maroc aqui, meus bebê. Dá um pausezinho nessa música aí, só porque senão vai cortar a minha direita autoral, porque o YouTube é desse jeito. Léo, canta uma música pra nós, hein, mano? Não, não, o Léo canta demais, hein, pelo amor de Deus. Ô, Maiqueiras, ele já cantou pra você, mano? Hã? Ele já cantou pra você? Mãe, eu canto aí pra todo mundo, olha. Olha que garoto de programa que é esse aqui, Maiqueiro. Maiqueiras, o gênio tá aqui. Leozão, mano, fala aí o trampo que deu pra poder limpar. Tá doido. Tá embaçado, mano? Praticamente dois dias só de limpo. E só lavando? Motor, chassi? Motor, chassi, preventivo. Só lavando, dois dias? Meu Deus. Maiqueiras, o que você tem a me falar? Você acha o mais rabo nesse carro aqui? Foi a quantidade de barro mesmo? Não, não. O chassi principalmente. Quanto mais você lava, mais cai barro. E não para, não. O que mais demorou foi o chassi? O chassi, com certeza. Mas as rodas também, caixa e roda, tava uma crosta de barro. É, mas não tirou roda não, né? Não tem tratamento de roda e caixa. Não, não, a gente deixou elas no lugar. Foi mais aquela limpeza preventiva, mas bastante sujeira, viu? É, meu filho. Aí, ó. Já é um negócio que, assim, quando a gente faz cálculo de hora, por exemplo, todos os nossos serviços são tabelados. Aqui é um serviço que provavelmente passou do custo que deveria ter. Um tipo, preventiva, mais tratamento de motor, mais chassi, é um serviço que deve ser feito em mais ou menos 4, 5 horas, se não me engano. Não vou lembrar a tabela de tempo de serviço aqui. A média. Então, a gente, se a gente gasta mais tempo, cada hora que passa, eu tô tirando do meu lucro, tá ligado? É muito doida essa parada, assim, porque talvez pra você que tá assistindo esse vídeo fique um pouco confuso. Mas, nessa semana do Teatro com o Carro, eu vou explicar um pouco sobre isso, vocês vão entender. Porra, eu programei esse serviço aqui, custa, sei lá, R$1.000, vamos supor. E R$1.000, ele tá programado, na nossa tabela de precificação lá, ele é programado pra ser executado em 6 horas. Então, se eu tiver, vamos supor, R$300 de lucro nesse serviço, se eu gastei mais de 6 horas, na sétima hora, esses R$300, ele já tá indo embora, porque eu deveria tá fazendo outro carro e não tô, tô fazendo esse ainda. Então, tô deixando de lucrar em outro carro. Então, esse lucro que eu tô tendo aqui, eu tô perdendo ele. Pode parecer confuso, mas vocês vão entender. Na semana do Teatro com o Carro vai ser bem legal, que eu consigo explicar de uma forma muito simples. Porque são aulas, né, velho? Vão ser quatro aulas. 4, 5, 6 e 7 de março. Então, a gente vai aprofundar bastante. Mas, assim, é pra quem quer aprofundar mesmo. Pra quem quer fazer dessa paixão que a gente tem por carro um negócio, tá ligado? Se você é uma pessoa que é, tipo, só pro hobby e tal, vai ser legal, você vai aprender a fazer um servicinho assim. Mas muita coisa talvez vai ficar chata e cansativa, porque a gente vai aprofundar em situações e estratégias importantes pro negócio. O mesmo negócio que tá no zero ou que nem nasceu ainda. Bom, aqui a gente tá aplicando o PPF. Pra quem não sabe o que é o PPF, ó, se liga aqui. Essa película zona aqui, mano, tá vendo? Olha lá. Isso aqui é o PPF. Olha como é que ele fica perfeito, a pintura do carro. Ó. Tá vendo? E olha, tá vendo esse risquinho aqui, ó? Isso aqui, se bater um calorzinho aqui, sai. Acho que, na verdade, nem risco, é. Isso aqui é a marca do pano, ó. Mas quando dá aqueles risquinhos circulares, se o sol pegar, ele já some. O PPF é uma coisa surreal. Hoje é a proteção mais resistente que existe no mundo. Ela suporta não só a ação química e tal, mas também impacto. Outro serviço que não depende da chuva. E é um valor bem legal pra gente cobrar. E esse golzinho, galera, é de um cliente que tem um polo que fez aqui também. Full PPF e tal. Mano, esse gol dele é inteiro. Inteiro, inteiro, inteiro. É surreal, velho. Surreal. Sinisso. Os bancos recaram. Deixa eu ver se ele tá aberto aqui. Orbital. Acho que esse Orbital deve ser 17. Vou ver depois. Deve ter dado uma baixadinha. Diminuiu o perfil do pneu também. Ficou lindo, velho. E nessa cor ainda é espetacular. Olha esse interior. Os bancos recaram. Sem detalhe. Mano, o carrinho é muito, muito, muito novo. Muito novo mesmo. Nossa, Deus. Eu sou doido com quadrado, mano. Qualquer quadrado. Mas o Gol, ele mexe comigo de um jeito diferente. Na moral mesmo. Ai, meu Deus. Se eu pudesse, se meu dinheiro desse. Ai, ai. Se a Maria quisesse. É isso. Bom, ontem, né? Eu falei com vocês dos cancelamentos que teve aqui na loja. Eu falei com vocês sobre mês de janeiro e fevereiro. Naturalmente, são os piores meses da estética automotiva. É final de dezembro, janeiro e fevereiro. São os piores meses. Março, estatisticamente, começa a melhorar. De acordo com os números que a gente tem. São nove anos que a gente tem na estética. Os números mostram que março normalmente começa a melhorar. Setembro é um mês muito bom. Outubro é um mês muito bom. Pô, eu não vou lembrar de cabeça. Mas janeiro e fevereiro é desafiador. É um período onde você tem que, nos meses que você está bombando, você tem que fazer uma boa reserva para suportar os possíveis prejuízos que janeiro e fevereiro costumam dar. No mês passado, por exemplo, em janeiro, a gente não bateu a meta da Barão. Então, a loja fechou no prejuízo. Porque é muita gente viajando. É muito cancelamento por conta de chuva. E o negócio é isso, gente. A vida real do empreendedor, a vida real de quem quer empreender no Brasil, é essa aqui. É, meu irmão, é matando um leão por dia. Obviamente, quando dá lucro também, a gente tem lucros espetaculares. Mas é desafiador. De verdade, é desafiador. Na verdade, galera, no mês passado, não fechou no prejuízo. A gente não bateu a meta de serviço, mas a venda do PPF supriu. Foi isso. Graças a Deus, acho que não teve prejuízo. Mas teve essa questão de não bater a meta de serviço. A gente divide aqui meta de serviço e meta de PPF. A gente divide as duas porque o PPF é terceirizado. Então, a gente tem o custo da mão de obra, o custo do produto e aí tem o que sobra para a gente. Então, a gente diferencia, sim, para a gente ter uma visão mais estratégica do negócio. Fechou? Vou descer ali para ver também como é que está o curso. Daqui a pouco vai chegar... Está rolando um curso de PPF. Daqui a pouco vai chegar um negócio surreal aqui. Um carro cabuloso que eu vou fazer uma peripécia nele hoje. Uma coisa que eu nunca fiz na vida, eu vou tentar fazer. Se liga só. Se vocês querem saber o que estava para chegar, receba então. Receba. Toma então esse trem. Desfile só. Você tem certeza que vai querer tentar fazer isso? Isso é da W8, meu caro. Toma. Não, não, não. Cadê a logozinha? Você prega na cara. É W8 performance, meu filho. Hoje faremos a peripécia. Resume esse carro para mim. Agora que você está vendo pessoalmente. Você já tinha visto em vídeo. Pessoalmente, me fala. Meu Deus, isso é real, não é, velho? Meu Deus, meu Deus. O que é isso, velho? Irmão, além de ser um GTR, agora não é só um GTR. Olha isso aqui, velho. Mano, pensa assim andando com um carro desse na rua, velho. Não, não, de verdade. Olha isso. Não, não tem condição, mano. Não tem condição. Não, peraí. Eu quero abrir esse negócio. Gente, não, não dá. Eu juro que não dá. Olha isso aqui, velho. Pelo amor de Jesus Cristo. Eu não canso de ficar olhando esse carro, não, senhor. Olha isso aqui, velho. Pelo amor de Deus. Abaixa o somzinho pra nós, aí, Zé. Meu Deus, olha esse carro, velho. Gente, na moral, aqui é W8 puro mesmo, viu? Cetado. O E3 ficou ruim demais. Os meninos estão almoçando. Olha, quer chegar aqui. Eles vão pirar, não vão, velho? Defina em uma palavra só. Não dá não, mano. Não dá não. Uma palavra só não dá, não. Não dá, não. Não dá, não. Você ainda está emocionado com o carro, velho? Não tem como você não ficar arrepiado na hora que olha o bichão. Isso é muito cabuloso, velho. Yuri, você estava vendo agora, pessoalmente? Parece outro carro, mano. Parece aquele antigo carro. É outro carro. E uma palavra, define isso aí. Sensacional. Surreal, não é, velho? Eu estou doido demais. É diferente em vídeos, Zé, do que aqui? Você achou? Com certeza. Negócio mais real. É o colé, né, Zé? Nem te comprimentei, mano. Você está doido, mano. Crem em Deus, pai. Gente, eu vejo esse carro quase todo dia. O Alex mora na minha rua, meu vizinho. Eu não canso de olhar esse carro, não, gente. Nossa. Olha lá, a gente estava pirando num Gol Quadrado. Nós fomos pirando num GTR. Se chegar aqui um, sei lá, mano. Está vendo que o negócio de carro não tem um padrão, mano? Eu piro num Gol Quadrado. Eu piro num GTR. Mano, a diversidade é muito louca, mano. Ó, desafia o quê? Está merejando um ólezinho. Estou merejando aqui. Na junta do carro, que é aqui. Nossa, o que está resolvido? Ai, vocês é doido de mexer com isso, irmão, cara. Tem uma oficina de performance. Se vocês não souberem mexer com isso aqui, está doido. Equipe via telefone dando suporte para nós aqui, velho. Se eu conseguir esgotar um óleo, aí eu largo. Pelo amor de Deus, o cara tem uma oficina de performance de carro. Se eu não conseguir esgotar um óleo, meu não, até eu, velho. Se eu não conseguir tirar esse parafuso aqui para arrancar o óleo do carro, na moral, eu acho que eu vou aposentar da vida. Então vamos lá, vamos ver. Se é chave 13. De cara já acertamos, hein? O chute foi bom. 15? Ó. 15 ou é menor? É 15. A folguinha que tem aqui é dessa mesmo. Ó, viu pingando ali? Na hora que o óleo desceu, eu mostro. Vamos ver se vai merejar. Deixa ele aqui embaixo. Bom, então. Nossa. Lá o trenzão, sou. Mano, isso aqui, ó. Quando eu falo que eu tô com vazamento de óleo na diarreia, é por isso aí, ó. Olha como é que o trem desce. Quantos caras tem que rodar esse óleo? 600? 600. 600. Tô fazendo uma reutilização, né? Olha o que vem. E o calor que tá descendo aqui? Quentinho. Se tá doido. Gente, vocês sabem que eu sou simplesmente revoltado com todo mundo. Não mete a mão, não, não mete a mão. Eu odeio que desmonta carro. Você gosta que desmonta carro? Você gosta que desmonta carro? Vocês gostam? Mentira, vocês gostam. Tá caras? Olha isso aqui, velho. Vai aplicar o PPF aqui, ó. Aí o Japa tava me dando uma aula que é o seguinte. Ele tava jogando aqui um negócio pra limpar e tudo, pra aplicar o PPF. Não parava de descer o caldo preto. Aí, olha só. Tanto sujeira que tinha atrás do retrovisor. Esconderijo de sujeira. Aí ele vai desmontar pra poder aplicar. Se não, essa sujeira escorre pra baixo do PPF. Aí eu vi agilidade. Como é que você olhou no YouTube? Como é que desmonta? É que é carro japonês, né, mano? É Honda pra Honda. Carro japonês. Fala então em japonês. O que você tá fazendo? Bácco mira é esse e ficou tão sujeira. E aí, olhe? E aí. É o que você está fazendo. É o que você está fazendo. Obrigado. Olha aqui, mano. Que caldo, que nojo, mano. Cê é louco, cara fala que é chato com carne. Como é que cara nunca sujeira nessa aqui? só para avisar todo mundo como todo mundo sabe o carro foi tratado aqui no espaço a culpa é minha mas tem quanto tempo meu amigo não gente você que está assistindo esse vídeo na moral isso aqui é obrigação minha limpar ou não? o que vocês acham? agora eu tenho que virar desmanche de carro para lavar o carro ele está doido meu Deus aguardaremos cenas do próximo capítulo arrancou até as lanterninhas traseiras aqui está bonito aqui bom, devidamente quase consertado você acha que vai dar bom esse trem? amei, né? W8, né pai? W8 instalações com o I no final que hoje eu vim de menor aprendiz seguinte vai ficar aqui fazendo um processo de secagem do que a gente fez ali amanhã eu conto para vocês e amanhã o desafio será vamos fazer um tratamento nesse carro no mais alto nível inclusive aqui, ó qual que é o desafio? isso aqui é envelopamento e olha só como é que ele tem um brilho diferenciado eu não posso fazer nada para tirar essa pigmentação isso aqui é o charme do carro então no vlog de amanhã vocês vão ver o que faremos para tratar esse carro como tratar carro envelopado e tudo mais que a gente vai fazer nesse carro vai ser um tratamento desafiador para mim porque eu nunca fiz um carro nesse tipo de envelopamento com tanto adesivo e tal vai ser desafiador vocês vão curtir demais e aí vamos lá vamos lá